Voltamos, voltamos. De vez em quando cai a internet, pessoal. É normal. É a primeira vez que a gente tá transmitindo aqui. Olha a Argentina chegando! Já recupera a Colômbia. Sai! Agora vão! São dois argentinos contra... dois colombianos contra dois argentinos. Já veio a gol! Segurou o goleiro! Muito bem! Pinheiro no gol pra Argentina. Vamos ver se é o Pinheiro mesmo, pessoal. Número 48. Não! Agora a Argentina vem com Ezequiel Lopes. No gol agora da Argentina, Ezequiel Lopes. Vamos receber daqui a pouco algumas pessoas ilustres presentes aqui no evento, para dar uma entrevista para nós. Vamos chamar agora ao Sr. Joaquim de la Garma, presidente, para concedernos o honor de uma entrevista. E está atacando. Siga, Brian! Siga, Brian! Ah! Quase que anota outro gol colombia. Passo, ele... ...el portero já havia ido, eh. E está na zona de ataque colombia. Le recuperou, infá, um cross-check ali que... ...da toda a volta de ataque. Da toda a volta de ataque. Aprieta colombia e os argentinos. Da toda a volta de ataque. Ven por a derecha. Recupera colombianos. Vuelve por detrás del gol. E cai outra vez no palo do colombiano Se passa lá, vai ser gol Casi, casi, casi Um tirado do 88 de colombiano Se foi o puck A zona de defesa de colombiano Agora começa outra vez colombiano E vai costurando Outra vez com os argentinos Foram dois Doces arriba de ele Sai puxou outra vez colombiano Agora mudamos o nosso cinegrafista O que passou nessa câmera Laura Laura Olá Ali atrás vocês podem ver A seleção brasileira se aquecendo Vemos aqui A premiada por Alexandre O que está vendo Os brasileiros Vamos aqui ao time brasileiro Então, quando, pela primeira vez O apagador 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 1 pétipo Um colombiano, agora é o que não quimem para a seleção argentina. Mas sai colombiano. Sai colombiano com dois colombianos contra um argentino. Especialmente a Argentina. Não, não. Está paralizado. O chapuco é o português argentino. A penalização, quantos crees, Laura? Dois minutos? Não há penalização, não há. Não há penalização, sim. Não sei o que foi. Mas quantos tempo crees? Dois minutos? Probabilmente dois minutos. Um tirado de colombiano. Agarrem este tirado. Um tirado de colombiano. nos acompanha aí desde Buenos Aires tendrías que estar acá que falta haces tu uno de los mejores jugadores argentinos, Andrés Genicelli comentarista de los olímpicos agora de Sochi avanza Argentina vamos, vamos, pasa la blue line, perfecto, perfecto muy bueno, calibrado pero recupera Argentina e outra vez outra vez destacan os argentinos pasan a la izquierda lo recupera aqui e vai intentar pasar a blue line no, lo alcanza, aí se va vamos, vamos, vamos no, la defensa está Argentina presionando mucho en este petaje se cambia de líneos un tirazo de Argentina pero se paren la pernera del portero no, Argentina otra vez vamos vamos para o lado están aí se compuso la defensa argentina sale por la derecha se van se van pasando por la blue line recupera Argentina el t-3 de Argentina va por detrás del gol le dan una palada le dan una palada viene Colombia ya estamos 5 contra 5 4 a 1 para Colombia en el segundo periodo a los 10 minutos de terminar sáquenlos, sáquenlos estamos aqui invitando a ver a quien podemos entrevistar se dice entrevistar el público cada vez se llena más se llena más ahorita después podemos enseñar casi los de Colombia manejan el podcast detrás del podcast lo atrapan los argentinos hay ahí y vuelve todo a la zona de defensa de Colombia vuelve todo los jugadores ahí sí ahí sí comenzamos del lado contrario de donde salió el pop podemos enseñar el público que se está vendiendo aquí tenemos aquí tenemos a los canadienses viendo el partido feliziste no ahora se va a la zona de defensa de Colombia ahí empieza el juego otra vez los colombianos una salida una salida recibe el combate del argentino pero pasa la blue line se va a cruzar el paso casi casi ahora vamos vamos no fue pésimo la otra como fue el paso está horrible bien no fue gol buenísima defensa desde que él ahora desde que él está haciendo magia estas dos defensas han sido increíbles tira lo paga el portero por menos donde todos los jugadores cambio 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 ahí viene Colombia ahí viene Colombia se arma el equipo de Colombia vamos vamos salida 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 vamos salir con la izquierda y ahora ya no hay de otra salida y salida 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 Bom, agora, pessoal, vamos voltar em português um pouquinho para o Brasil, São Paulo, Curitiba, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, em todas as capitais brasileiras nós temos o Hockey, temos aproximadamente 2 mil jogadores no Brasil, aí vem a Colômbia, passou por um, driblinho da vaca, passou pela Blue Line, é o 55 da Colômbia, deu a volta o Puck por trás, recebeu lá na esquerda o 93, recuperou a Argentina, caiu a Colômbia por lá atrás, vamos Argentina, bem-vindo, 33, é um contra um, tira isso, não deu, quase recuperou, recuperou a Colômbia, recuperou a Colômbia, tenta uma saída aí, tá meio atrapalhada, Argentina no meio, agora se livrou, recuperou a Argentina, vem Argentina, é o 33 contra dois colombianos, pegou na blade do Colômbia, certo? E agora abriu a saída da Argentina, passou colombiano, deixou pra trás, não tocou, não tocou o Ezequiel, não tocou o Ezequiel, esse garoto é demais, é o terceiro milagre que ele faz. É 4x1 pra Colômbia ainda. Esse garoto goleiro Ezequiel tá fazendo milagre na defesa argentina. É a terceira vez que o gol tava feito. Vem de novo, mas tem a bola que já tirou a Argentina. O capitão argentino meteu a 1025, meteu a Bleditinho, outro perigo. Vamos lá. Colômbia pra atrás, 48, eu esperando ali na frente, não alcançou o gol. Os dois ali se matando, dá licença daqui, dá licença, sou eu que pego. Passou uma rasteira no amigo. Plancharam na pancha. Passou a ferro, rapaz. Adrián Cervantes. Adrián Cervantes. aqui pra dar uma entrevista pra nós. Depois, no intervalo, a gente vai procurar todos eles. Não pertam também, logo estaremos nos vestiários dos jogadores acompanhando o pós-jogo. E também a preparação de Brasil e México. Agora foi! O garoto Ezequiel da Colômbia fez uma defesa, levou uma vez, na segunda, chegou pra ele. Vai sair do capitão da gente na final. Saiu, um pouco prejudicado, é o Dick Ryan. Mas o ponto aqui, o Dick funciona. É o que? 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 E aí, vamos lá, com 5 a 1, faltando 5 minutos pra terminar o segundo período. É com você, Brian. Como é que tá esse jogo até agora? Sí. Brian dijo, sí! Vemos que o nosso comentarista é assim, muito elocuente. Ele fala demasiado. É que está começando na profissão. Perdóname, temos aqui 85, nossa audiência não baixa nada mais. Sube. Estamos treinando diretamente da parte sur da Ciudad de México na cancha Ice Dome. Recién estrenada o dia de hoje. Recién estrenada a primeira cancha olímpica da América. E vem a Argentina Colpac. E recuperou a colômbia. 5 a 1, diz o placar eletrônico que recién encende as luzes. aí avança, recupera a Argentina. Ele está com os argentinos, manda para para atrás, recupera a Colômbia na defesa. Gé Cardoso, é com você, fala aí com a gente. Um abraço aqui do México. Vamos lá, todo mundo que está acompanhando o Brasil. Andrés e Anicelli, como te vas, chico? Hugo García, onde estás? Que não veniste. Agarra este fiel, o fortero, um tiraço do meio da cancha. Aqui estamos com a seleção de ganados principais que te llevas a preparar para a próxima com a seleção do Brasil. Por favor, mostra. Como ves o partido? Como te llevas? Creque. Ah? Creque. Creque. Como ves o partido? Toda esta fiesta de Brasil. Que vibro. E quando jogam ustedes? Mañana. Mañana contra quem? Contra Canadá. Ok, contra Canadá. Então, as veo en el hielo. Muchas gracias. Felicitaciones, suerte. Mostra a primeira que vamos lá. Não, eu nunca me dava isso. Não está vindo? Não, eu nunca tenho uma da melhor que não vai ter milagre. Sim. A Argentina agora já começa a demonstrar um pouquinho de pensar. Esse é o problema, a dificuldade de vir da Argentina até aqui. e o voo é muito caro e muito longe. Como eles não contam com o apoio de nenhum órgão governamental, então eles trouxeram essa vez apenas 12 jogadores. Um se machucou, não voltou para o segundo período e agora eles têm que se virar com poucos. Enquanto isso, a Colômbia tem as suas três linhas inteiras, mas os argentinos se defendem como pode. Está muito bonito o jogo, o goleiro Ezequiel vem fazendo a diferença. aqui detrás de nós temos todo o equipe canadense que também se vai... eles disseram que o rink está muito bonito, que estão se divertindo muito aqui e estão muito felizes de estar no México. contra 5, né? Agora estamos com 5-1 para Colombia A dois minutos do terceiro Me para o palco, a mano Casi gol de voleo de Colombia O 88 meteu o palo Como se fosse jogando a tenis O palco vivo aí Adelante do gol de Colombia Gol de Argentina Volve atrás, recupera Está delante Outra vez o chico Ezequiel Um castigo, um castigo Acabam de marcar Casi 90 espectadores Em toda América Latina E acabam de marcar Aqui portamos com toda a seguridad Aqui portamos com toda a seguridad De la gente Así como ambulancias, paramédicos E toda Toda la logística que se necesita Para o evento de primer nivel Tenemos una cancha de primer nivel E un evento de primer nivel Son muchos los medios de comunicación Que están acá con nosotros Que tenemos acá Al fondo, allá Tambien E aquí adelante Las tribunas Y está toda la prensa mexicana Transmitiendo todo Está el 10 de Colombia En la zona de ataque de Colombia Armando la jugada Ahí se va a la izquierda A la derecha Se pasó el paquete El enredo Casi gole Tipo Ezequiel Es fantástico Lo defiende con todo lo que puede Con el palo, con la mano, con la pierna Sonia, quiero hacer un comentario Que hasta ahora los jugadores De los equipos no saben Pero aquí va a haber un MVP Que siempre hay un jugador destacado En cada partido Se les va a dar un reloj Conmemorativo del torneo Eso aún no lo saben Y bueno Por lo que veo del lado de Argentina Ezequiel está haciendo Un muy buen papel Ha parado muy, muy, muy buenos tiros Este reloj Se va impreso Con el logo del torneo Se anota el jugador Y mañana se les regala Todavía no saben Pero va a ser una sorpresa Gol Gol de Colombia ¿Sí? ¿No? Sí, gol de Colombia 6-1 a 53 segundos De terminar el segundo periodo Estuvimos hoy en la junta técnica Y nos dijo el señor Rick Kornakia Kornakia Y Kornakia es un entrenador canariense Muy reconocido Tiene varios títulos de NHL Así es Que ha sido el entrenador Él ha llevado a la Stanley Cup A un par de equipos A la de la NHL Y ahora ¿Qué es lo que se interrumpe Cuando hay más de 8 goles De diferencia el partido? Sí, regularmente La verdad Porque es algo Digamos Humiliante a veces